O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um homem queria presentear a sua esposa com um porta-joias. E ele entrou numa loja e ele falou que queria o mais bonito porta-joias para presentear a sua mulher. E o comerciante lhe apresentou um porta-joias belíssimo e disse pra ele, O que é mais extraordinário neste porta-joias é que na hora que você apaga a luz, ele fica resplandecendo no escuro. Ah, então é esse mesmo que eu vou dar para a minha mulher. Comprou e levou todo satisfeito. E quando ele deu o porta-joias para ela, ele disse, benzinho, você não queira nem saber. Esse porta-joias, quando a gente apaga a luz do quarto na hora de dormir, ele fica resplandecendo à noite. E a mulher ficou entusiasmada, que maravilha. E colocou lá dentro do porta-joias as suas joias. E à noite, quando eles apagaram a luz, ficaram esperando o porta-joias resplandecer. Mas ele não brilhou. O homem acendeu a luz e falou, tem alguma coisa errada. E olhou para lá, olhou para cá. E a mulher viu que ele ficou muito desapontado, porque era um presente dado com tanto amor, com tanto carinho. E não estava cumprindo a promessa de resplandecer no escuro, brilhar no escuro. Ele ficou muito triste. A esposa dele disse, não, não se preocupe com isso. Amanhã a gente vê isso daí, vamos dormir. Mas o homem ficou aborrecido. De manhã cedo, ele levantou e foi trabalhar. E ela, então, foi examinar o porta-joias. E descobriu o segredo. Quando o marido chegou à tarde, ele falou, me dá o porta-joias que eu vou lá reclamar com o vendedor. E ela falou, não, não precisa, porque eu já descobri o segredo. Hoje à noite eu te mostro. E a noite ela foi, apagou a luz do quarto. E para satisfação do esposo e alegria do casal, o porta-joias resplandecia na escuridão. Muito bonito mesmo. Então o marido, encantado com aquela peça, perguntou para a mulher, como que você conseguiu? Por que você colocou o porta-joias e ele resplandeceu no escuro e eu pus e ele não? E ela respondeu o seguinte, é porque você não leu as instruções. Você tinha que ter deixado o porta-joias durante o dia. Você teria que deixar ele de fora, tomando a luz do sol. E eu não sei que mecanismo é esse que acumula a luz do sol e depois a luz do sol reflete no porta-joias. É por isso que você não leu as instruções. E aí ele aprendeu e disse, ah, então é esse o segredo. Então eu vou te explicar esta ilustração, preste atenção. Você é um porta-joias, mas você não tem brilho próprio. Veja bem, você pode conter coisas valiosas, muitas qualidades, muita cultura, muito estudo, muita capacidade. Você pode reunir todas as condições para brilhar. E você não brilha. É porque você precisa de algo. Você precisa da luz verdadeira que ilumina todo homem, toda mulher. Você precisa da luz do mundo que é Jesus Cristo. E para brilhar no meio das trevas, no meio da escuridão, neste mundo de trevas, você precisa ficar exposto à luz verdadeira que é Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou a luz do mundo. E mais para frente, ele declara o seguinte, vós sois a luz do mundo, mas saiba disso. A sua luz somente resplandecerá se você ficar exposto à verdadeira luz que é o Senhor Jesus. E o próprio Deus já explicava isso ao povo de Israel, quando ele disse, a bênção sobre o povo de Israel será assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Este é o segredo. Você quer resplandecer nas trevas? Você quer fazer a tua luz brilhar na escuridão? Você quer ser luz para este mundo? Então você precisa colocar a tua vida para ser iluminada pela verdadeira luz deste mundo que é Jesus. Você acabou de assistir a uma ilustração do reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Um dos Pregadores do Telhado.